Olá, muito boa noite. É você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Uma pesquisa para saber o perfil dos novos prefeitos gaúchos foi realizada nesses primeiros dias dos novos mandatos. Dentre os dados mais relevantes, percebeu-se que enfrentar os problemas na área da saúde é a maior dificuldade desses novos gestores. Mas a pesquisa foi muito ampla. Para falar sobre ela, estamos recebendo o cientista político e coordenador da pesquisa, Benedito Tadeu César. E para falar sobre os desafios desses novos prefeitos, recebemos o ex-prefeito de São Leopoldo e presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Ari Vanazzi. E você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. O que você pensa nos interessa muito, então participe do programa e ligue pra gente. Primeiro, boa noite e obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite. Professor Benedito, no final do ano passado, o senhor veio trazer uma pesquisa pra gente do perfil dos eleitores. Agora é o perfil dos eleitos, dos votantes para os votados. Como é que foi feita essa pesquisa? Quero que você fale um pouquinho da metodologia dela. Carlos, é uma muito boa lembrança tua essa. Eu mesmo não tinha me dado conta dessa coisa que nós lançamos o Instituto, fazendo a pesquisa dos eleitores. E agora, vamos dizer, o primeiro grande trabalho que a gente faz junto com a FAMURS é exatamente com os eleitos. O resultado daquela pesquisa, na verdade. O resultado daquela. Isso pra gente é até interessante, quer dizer, mostra uma linha de continuidade no nosso trabalho, que mostra a coerência do que a gente está fazendo. Eu fico feliz de até não ter me dado conta disso, mas de ver que essa coisa está presente. Bom, a pesquisa, ela foi uma pesquisa realizada durante o seminário de preparação, de orientação para os novos gestores, que é realizado regularmente pela FAMURS. E o presidente da FAMURS nos convidou para fazer esse trabalho. A gente elaborou um questionário bastante extenso, com 67 questões. Tivemos um cuidado de fazê-lo da forma menos diretiva possível, para que os prefeitos tivessem toda a liberdade para responder e indicar, de fato, as suas demandas e as dificuldades dos seus municípios. E apresentamos os resultados dessa pesquisa, tanto para a FAMURS quanto para os órgãos do governo do Estado, para o gabinete dos prefeitos, para a Secretaria de Planejamento. E ela tem despertado, vamos dizer, a curiosidade, mas ela tem fornecido subsídios para a atuação desses órgãos, que é exatamente o objetivo dela. Bom, o que a gente percebeu? Além do perfil dos prefeitos, que é um perfil de pessoas de média idade, de 40 e poucos anos a 50 e poucos anos... A gente até pode mostrar, a gente tem esse gráfico da idade já, a gente pode mostrar ele no vídeo, da idade desse perfil que o senhor estava falando. Porque a maior parte dos prefeitos está entre 40 a 59 anos. Eles têm um grau de escolaridade que, comparativamente ao conjunto da população brasileira, ele é alto, ele está por volta de 50% dos prefeitos têm escolaridade de nível superior. O que é o próximo gráfico que a gente vai mostrar, inclusive, a gente... O próximo gráfico é da escolaridade. Bom, o senhor pode ir falando enquanto a gente vai atualizando aqui o nosso gráfico. E uma coisa que já revela um pouco essas carências, essas dificuldades, é que, não obstante a escolaridade seja, vamos dizer, relativamente alta, poucos prefeitos fizeram cursos preparatórios para a gestão. Então, o subsídio, o auxílio, a qualificação aos prefeitos é muito importante. Quer dizer, o papel tanto da FAMOS quanto dos órgãos estaduais e federais, também voltados a auxiliar os municípios, ele é uma demanda alta dos prefeitos. Bom, tem uma curiosidade que eu acho que valia a pena destacar, que em termos políticos eu acho que tem significado. Quer dizer, de todos os prefeitos pesquisados, e como a gente perguntava a etnia deles, como é que eles se auto-classificam em termos de cor da pele. E só um deles, 0,5% dos prefeitos se diz pardo. O resto, e mais, são brancos. Isso é tanto, né, diz respeito à auto-imagem dos prefeitos, quanto também diz respeito a um poder, vamos dizer, de dominação, né, de uma etnia sobre outras. Isso é um dado, de certa forma, preocupante. O senhor presidente, a gente vai vendo alguns, esses pontos ao longo do programa. Eu quero saber do presidente da FAMOS, Arivanazzi. Esses dados, essa pesquisa, refletem a realidade dos municípios? O senhor que já trabalhou, né, exercendo o cargo de prefeito. Então, Carlos, quando a gente propôs a pesquisa no nosso encontro, que reuniu mais de mil pessoas e aproximadamente 320, eu acho, né, 30 prefeitos e vice-prefeitos, era justamente para nós ter um diagnóstico, né, porque a FAMOS precisa ter um diagnóstico também para saber as demandas, as dificuldades, as necessidades dos prefeitos, né, mas entender também essa composição. E a partir dessa pesquisa e o trabalho, depois do encontro, para tu ter uma ideia, de fevereiro para cá, até esse mês aqui, nós já devemos ter recebido na FAMOS, na nossa escola, mais de 3 mil pessoas, entre funcionários públicos, que vieram fazer curso, formação, qualificação, né, porque, na verdade, a pesquisa revela uma coisa muito importante, assim, na última década agora, nós estamos com uma carência, né, que é a qualificação da gestão pública municipal. Não se faz mais gestão pública municipal como se fazia 10 anos atrás. Hoje, para tu ser um gestor público, tu tem que ter conhecimento, tu tem que ter conhecimento técnico, tem que ter bons técnicos, porque hoje tudo tu faz via internet, né, via tecnologia, né, graças a Deus que a gente mudou esse perfil e o Brasil se preparou. Qual é o problema maior, né, que o governo federal lançou esses programas há 10 anos atrás, os programas andaram, o programa de gestão do governo federal andou aceleradamente, mas os municípios não acompanharam esse programa de gestão. Então, hoje nós temos um problema... A gente já tem até um gráfico agora para mostrar quantos desses prefeitos participaram do curso de gestão, né, que a gente vê, na verdade, da 39, ali a fatia menor do gráfico, né, que são quase 40% desses que fizeram o curso, né, 60% ainda não fizeram esses cursos de gestão, né. É porque, na verdade, essa modalidade, né, por isso que eu falei há 10 anos, tem toda uma questão cultural na cabeça das pessoas, né, hoje tem muitos problemas nos municípios, porque também não se conhece as ferramentas que o governo federal tem de acesso, de informação, tem muitos prefeitos que hoje tem processo no Tribunal de Contas, processo no Ministério Público, porque não conseguiram ainda buscar e conhecer essa ferramenta. E o papel da FAMUJ, da pesquisa, começa a apontar essas dificuldades e nós preparar para poder avançar e evoluir na gestão pública. Porque o que a gente quer, né, é que o prefeito possa ter condições de fazer um bom trabalho na sua cidade e atender bem a sua população. Embora a gente sabe que falta dinheiro, falta condições, né, hoje o grosso do recurso está centralizado no governo federal, mas com os dados tu pode trabalhar melhor onde é que estão as áreas e os gargalos maiores para poder dar. As necessidades da população, né, por isso que esses cursos são tão importantes, né, professor Benedito? Olha, eu acho que o presidente Fernandes destacou uma questão muito importante, né, que é a questão dos recursos e também dos projetos, né, para qualificar a gestão. A pesquisa, bom, primeiro um dado que eu acho que é importante a gente dizer. 70% dos municípios do Rio Grande do Sul tem até 10 mil habitantes. Se você vai para 20 mil habitantes, são 85% dos municípios do Rio Grande do Sul. Veja, esses pequenos municípios... Porque depende de recursos que vêm do governo estadual e principalmente do governo federal. E, além disso, tá, quer dizer, hoje, principalmente do governo federal, tem muitos projetos, né, para transferir recursos e para qualificar a gestão. Só que precisa que haja, né, contrapartilho dos municípios e que haja projetos sendo elaborados e enviados para o governo federal. Como esses municípios são pequenos, falta pessoal técnico. Então, você entra num ciclo vicioso. Quer dizer, eu não tenho recurso, eu não tenho projeto e eu também não tenho como elaborar o projeto para buscar o recurso. E como é que se faz esses projetos, então? Como é que faz isso andar para frente, presidente Vanazzi? Veja bem, hoje tem no Brasil, por isso que eu estou dizendo que é muito recente, né, o governo federal criou algumas ferramentas, né, para facilitar a vida dos pequenos municípios, principalmente esses 320 municípios que têm menos de 20 mil habitantes. Construiu a figura do consórcio público e daí hoje, às vezes do município contratar um arquiteto, um engenheiro ambiental, ele pode contratar um para vários municípios, né, porque o município não tem dinheiro para contratar um profissional, porque ele sempre é um profissional que tem necessidade, tem uma boa remuneração para fazer um bom trabalho. Então, tem a figura do consórcio público, tem a figura da regionalização, então, a pesquisa também aponta que nas regiões, né, onde tiver uma preocupação regional com a solução do problema, ele tem avançado mais os projetos, tem dado respostas mais rápidas, né, àqueles problemas que estão colocados, né. E essa preocupação regional depende muito da participação desses novos prefeitos em movimentos sociais e populares também, né, para conhecer um pouco mais, né. Na verdade, depende mais do conceito que está na cabeça do prefeito, porque geralmente, na política, o prefeito, quando se elege, diz assim, eu vou cuidar da minha cidade. Hoje, na verdade, se ele cuida da cidade dele, ele não acaba não fazendo absolutamente nada, porque vamos tratar a questão ambiental. O rio que passa numa cidade X, ele passa na Y, né, então, não adianta eu cuidar do meio ambiente na minha cidade, se o vizinho não cuida, quer dizer, lá eu recebo a água poluída, né. Então, se tiver uma ação regional, em vez de você gastar 50 mil reais para fazer um plano de resíduos, você gasta para um município, você gasta 50 para fazer para 20, né. Então, também tem a questão do custeio quando trabalha a política mais regional. E o governo federal também se dando conta de que ele tem, o governo federal lança muito programa, projeto, 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 programa e programa, mas muitas vezes ele olha lá na ponta final, não tem quem buscou dinheiro. Por que que não buscou? Porque ele não tem projeto, ele não fez o projeto, ele não tem técnico. O que o governo federal está fazendo agora, discutindo com as federações? É tentando construir nos estados, né, corpo técnico para ajudar esse município a fazer projeto, encaminhar projeto e acompanhar projeto. Isso também é um avanço extraordinário a partir do diagnóstico feito no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, que é esse tema da falta de condições do município poder responder. O próximo quadro que a gente vai ver agora, é inclusive o que eu comecei a comentar, sobre a participação desses prefeitos nos movimentos sociais e populares. Acho que acaba sendo a base, principalmente, desses pequenos municípios, né. Não sei se a gente já está com um vídeo. A maior parte deles, com 46%, participam de sindicatos de trabalhadores, associações profissionais. E um outro, o segundo maior número citado, foi de cooperativas. Professor Benedito, queria que o senhor comentasse. Olha, eu acho que esse dado é muito importante, né, porque se, eu comentei antes, que os prefeitos não têm uma qualificação específica para a gestão, mas a pesquisa revela também o seguinte, há uma inserção muito forte dos prefeitos na vida social e política da sua cidade, da sua região. Esse quadro aí, esse gráfico mostra isso. Quer dizer, eles participam dos movimentos populares, eles participam dos sindicatos, tanto de trabalhadores quanto de patronais, das cooperativas agrícolas. Então, são pessoas que estão intimamente ligadas à realidade local e que têm uma bagagem também de administração pública, porque, veja, só 20 e poucos por cento deles, eu não tenho exatamente o número aqui agora, acho que é 25 ou 26 por cento deles, é que nunca exerceu nenhum cargo público anterior de prefeito. A gente, eu acho que o próximo gráfico, na verdade, a gente pode passar o próximo gráfico, que é desses que nunca exerceram cargo público, né, cargos eletivos ou secretários. A grande maioria deles foi vereador, né, deputados estadual e federal é muito baixo, tá, a frequência, e tem ali, né, um último ali que mostra, mas está, na verdade, esse gráfico aí, ele mostra os que nunca tiveram, nunca foram cargos de... Eletivos ou secretários municipais. Eletivos de... Ah, me perdi agora. De... Administração? Não, não administrativo, do legislativo, tá. Quer dizer, tem um outro gráfico, que eu acho que a gente acabou não incluindo na apresentação, que é dos secretários, tá, quer dizer, então, que tem um cruzamento desses dois lados, que não participaram nem como secretários, nem em cargos eletivos, tá, abaixa para vinte e poucos por cento, tá. Então, eles estão presentes. A grande maioria dos prefeitos é de primeiro mandato, né, mas eles não são, vamos dizer assim, neófitos na política, né, eles têm uma trajetória de... Tanto de inserção, né, na sociedade, quanto do exercício do cargo público. O que eles precisam, na verdade, né, é desse acompanhamento que o presidente está falando, né, quer dizer, precisa que haja resposta às suas demandas, tá. Deve ter um... Não sei em que sequência vai aparecer aí, não é, mas é só, acho que é seis e poucos por cento dos prefeitos, ou quatro e poucos... Volta de cinco por cento dos prefeitos, que dizem o seguinte, que têm recursos próprios para suprir as demandas da sua população, as necessidades, né, da sua população, de projetos e de ações públicas. Acho que esse gráfico a gente acabou, daqui a pouquinho, no próximo bloco, o professor Benedito peça um pouquinho de licença para vocês, porque hoje a gente fala aqui no Cidadania sobre direitos do consumidor, e Mariana Baierle já está por aqui. Boa noite, Mariana, qual o assunto de hoje? Muito boa noite, Carlos e convidados, e boa noite você de casa. O assunto de hoje é educação financeira. Grande parte dos brasileiros ainda não tem um controle adequado sobre as próprias finanças. Um dado, uma pesquisa divulgada pela Serasa, informou que somente no ano passado, cerca de dois por cento dos cheques foram devolvidos por falta de fundo. Esse é um índice considerado bastante alto pelas instituições financeiras. E eu conversei com o administrador e também o presidente da FCDL aqui do Rio Grande do Sul, o Vitor Augusto Koch, e ele me informou que, na verdade, esse é um dado bastante representativo, né? E ele trouxe algumas dicas para melhorar o equilíbrio financeiro das famílias das pessoas. A primeira dica trazida pelo Vitor Augusto é a de que as pessoas façam uma listagem sobre os gastos, identifiquem os seus gastos essenciais, as famílias, né? E também os gastos considerados supérfluos. Em primeiro lugar, os gastos essenciais, aqueles que não podem faltar no seu orçamento. Conta de luz, de água, telefone, alimentação, transporte. As coisas que você precisa no seu dia a dia e que não podem ser simplesmente cortadas da lista, né? E algumas coisas realmente não podem ser cortadas da lista, mas você pode fazer pequenas adaptações e mudanças de hábitos que contribuam para reduzir esses gastos. Como, por exemplo, a conta de luz, a conta de água, você pode, sim, com consciência, né? Reduzir, por exemplo, ficando menos tempo no banho, cuidando as peças da sua casa para não deixar a luz ligada e sair quando não estiver usando. Pequenas medidas, prestando atenção no seu dia a dia, você pode reduzir esses gastos considerados essenciais, que você não pode abrir mão, mas pode, sim, com mudanças de hábitos, tornar eles mais econômicos, né? E os gastos supérfluos, você tem que ter, pelo menos, a consciência de com o que você está gastando, qual a porcentagem do seu salário, da sua renda familiar, está sendo destinada para as outras coisas, coisas que, às vezes, você pode deixar para mais tarde, que não são tão essenciais naquele mês, naquele momento. E outra dica trazida pelo Vitor Augusto é a seguinte, compras a crédito, jamais devem ultrapassar cerca de 20% ou 30% do orçamento familiar, porque, senão, você vai estar comprometendo uma parte muito grande do salário e depois pode conseguir não arcar com esses gastos. E, por fim, a última dica, ele salienta que essa questão do orçamento familiar é muito importante para o bom relacionamento também na família. Afinal de contas, muitas pessoas acabam tendo problemas familiares, às vezes, até algumas separações ocorrem em função de discordâncias com relação à melhor forma de gastar, de investir o seu dinheiro. Então, nesse sentido, é importante o diálogo, o bom planejamento e realmente identificar quais são os gastos da família para que todas as pessoas estejam conscientes. E também ensinar aos filhos, né? Com pequenos exemplos que começam em casa desde cedo, as crianças podem ter hábitos saudáveis, consumir com parcimônia, já observando o exemplo dos pais, que é muito importante e é o que elas vão cultivar depois no futuro. Por hoje, Carlos, é isso, né? Ficam boas dicas trazidas... São pequenas dicas que fazem uma grande diferença, né, Mariana? O presidente da FCDL que nos trouxe essas informações, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas aqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu fico por aqui, Carlos. Amanhã eu volto com os serviços ao cidadão. Ok, obrigado. Até amanhã, então. O Cidadania agora faz um breve intervalo e, na sequência, nós continuamos falando sobre o perfil dos novos prefeitos aqui gaúchos. Quais as dificuldades encontradas pelos novos prefeitos que assumiram seus cargos em janeiro desse ano? Uma pesquisa aponta os desafios desses novos gestores. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o cientista político e coordenador da pesquisa, Benedito Tadeu César. E para falar sobre esses novos desafios dos prefeitos, recebemos o ex-prefeito de São Leopoldo e presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Arivanase. E lembrando que você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. A gente vai mostrar agora o próximo gráfico que são os problemas herdados na administração e é um dado bastante importante que a maioria dos prefeitos reclamou das dívidas a pagar. Esse dado se reflete lá na FAMURS, nas conversas, nos bastidores, nas reclamações dos prefeitos, presidente Vanase. Na verdade, isso é um dado corriqueiro em todas as prefeituras, por que razão? Nós viemos desde 2010, né, construindo um debate com o governo federal de que nós estamos com um problema do ponto de vista do déficit que nós estamos criando nos nossos municípios. Por que razão? O governo federal lançou muitos programas e os prefeitos foram buscar esse programa em 2007, 2008, 2009, PSF, Estratégia da Família, Creches, Escola, Praça da Juventude, de uma série de convênios, todos os municípios buscaram, pequenos e grandes municípios, né, quadra coberta nas escolas. Só que depois que essas obras todas foram feitas e construídas, aí veio o custeio. Agora, os municípios, em 2011, 2012, começaram a ter o custeio dessas ações que melhorou a situação de vida da comunidade e a própria cidade, né. E nós viemos já com a crise econômica internacional que se aprofundou muito nos últimos anos. Nós temos, então, um aumento de custeio. E é evidente que a cada ano que passa, nós temos um aumento no FPM de torno de 8% a 10%. Todo ano melhora o FPM 8% a 10%. FPM é... É o Fundo de Participação dos Municípios, que é o dinheiro que nós recebemos do bolo que se arrecada a nível nacional, né. O repasse para os municípios, de todos os impostos, nós recebemos uma parte desse dinheiro, que hoje é mais ou menos 12%, 13%, chega a 14%, né. Em 88% era 27%, né, para tudo ter o tamanho da crise. Então, aumentou o nosso serviço, diminuiu o nosso dinheiro, né. Mas esse repasse, eu quero só a gente... Para dar um pouco mais... Para a gente poder falar de mais pontos, presidente Ivanaz, esse repasse é suficiente, porque, na verdade, o gráfico que a gente tem agora, os principais problemas dos municípios, mostra-lhe desenvolvimento, questão de desenvolvimento, dívidas, rodovias, habitação, mas o grande problema mesmo é a saúde dos municípios, né. Ele não é suficiente, né. Porque é isso que eu estou falando, que o FPM aumenta 8%, 10% de ano a ano. Só que o nosso custeio, as nossas despesas, aumenta 20%, 15% a 20%. Nós estamos endividando os municípios já faz anos. E a cada ano que passa, né, ele vai continuar se endividando, se nós não alterar essa relação federada. Os ROITs, era uma das formas que nós podíamos diminuir esse endividamento dos municípios. Eu disse para muitos prefeitos, tu pode reclamar daquele que tu sucedeu. Agora, se tu tiver que entregar para alguém daqui 4 anos, ele vai reclamar de ti, porque o problema nosso não é um problema de vontade, é um problema de estrutura econômica de relação federada, que nós vemos nos debatendo muito, né, para poder ampliar a participação dos municípios no bolo tributário nacional. E a luta da FAMUR, da CNM, e de todas as entidades, é justamente isso que aumente o repasse de recursos a partir dos impostos arrecadados pelo governo federal. O próximo gráfico que a gente vai mostrar agora as principais demandas encaminhadas ao governo por esses municípios e a questão dos acessos asfálticos, principalmente por ser municípios pequenos, a grande maioria serem municípios de até 10 mil habitantes, 70%, né, professor Benedito? Então, a questão dos acessos asfálticos é uma eterna briga aqui no nosso estado, né, para conseguir... Achei bastante interessante esse número, queria que o senhor apresse da mão. É, veja, olha... Não só os acessos asfálticos, né, mas a saúde também na sequência, né? A saúde na sequência, né, mas a grande reivindicação mesmo hoje no estado, e a gente até brincou, né, porque a presidenta Dilma esteve aqui semana... Essa semana... Não, semana passada, não é isso? Semana passada, sexta-feira. E acabou a Misericópolis, o Sopetão, né, anunciando aí o programa de estradas, né, a gente até brincou, vai ver que a Dilma leu a nossa pesquisa. A gente até para a sexta leu a pesquisa e... E viu, né, que essa demanda realmente é uma demanda muito forte. Mas, sem brincadeira, né, há, de fato, essa... A gente ali agrupou as demandas numa grande categoria, mas o problema é do transporte, da comunicação interna, né, nos municípios também, as estradas vicinais, entende? O acesso dos distritos ao município, né, essa somatória de questões, ela é muito forte, né, para os municípios. E eu acredito que isso tem a ver também com a própria matriz produtiva do estado, né, quer dizer, nós somos um estado cuja economia, ela é mais de 50% agrícola, né, quer dizer, a grande maioria dos municípios são pequenos municípios. E a produção agrícola tem que ser escoada desses municípios, né, e, bom, e nós estamos defasados aí, né, na construção de estradas e de acesso a asfáltico. Então, isso passa a ser ao lado da, vamos dizer, a grande, o grande problema identificado, né, os grandes problemas, eles herdam dívidas, né, tem problemas administrativos, do quadro funcional, tá. Essa é a conclusão geral da pesquisa, na verdade, já, né, está encerrando o programa, já que é a conclusão da pesquisa. Mas a questão, né, das obras, né, de maneira geral é muito alta, né, e a questão da saúde, né. Então, os prefeitos, a pesquisa dá uma sinalização disso, olha, os prefeitos estão reivindicando do governo do Estado e do governo federal, né, a prioridade nas estradas, no asfalto, né, no recapamento asfáltico, né, e outra demanda muito forte é de maquinários, né, de maquinários agrícolas, maquinários para estradas, porque, como os recursos são baixos, quer dizer, muitas vezes, os maquinários, mesmo agora tem um programa, né, de máquinas, né. Tem muitas brigas, tem um problema. Mas, então, a gente fica nessa, né, os prefeitos, vamos dizer, gritam, né, e tem clareza, a pesquisa mostra isso, os prefeitos têm clareza aonde eles têm que dirigir as suas demandas. Professor Benedito, se alguém quiser, ter interesse na pesquisa e ter acesso, ela está disponível na internet, as pessoas podem ter acesso? Ela está disponível em vários lugares na internet, primeiro no site da FAMURS, e no Facebook do IMPRO, tá, é IMPRO, Instituto de Pesquisa e Projetos Sociais, tem a íntegra lá. Agora, eu recebi aqui no ponto também que a gente vai colocar essa pesquisa, disponibilizar ela no nosso Facebook aqui do Cidadania. Ótimo. Muito obrigado, professor Benedito, muito obrigado, presidente da FAMURS, da Ivanase, pela presença, por esses esclarecimentos, né, um assunto bastante interessante que a gente pode discutir cada vez mais o futuro dos nossos municípios. E o Cidadania de hoje fica por aqui, agradecemos a sua companhia e tenham todos uma hora.